Música Se liga, deixa eu postar um negócio pra vocês, mano Escrevi uma música, o Andrezão chegou Me mandou o Matias Falou, estou apaixonado, irmão Escreve uma música pra mim Tem que ser você, você acredita? Falar um negócio, passei final de semana com ele Nos trabalhos aí E tá mesmo, cara E eu mandei a caneta já pra ele Mandou? Vou mandar a harmonia pra você ver aqui depois Irmão, tô na conexão aqui com ele Tô falando aqui, batendo contato com ele Diz que tá colando aqui no rolê Vai chegar e diz que tá curioso pra ver Deixa eu mostrar pra você aqui a harmonia desse fado Pega essa referência aqui, se liga Como vou deixar você... Olha aí, ó O que é que você fez? Foi bem, salve neguinho O que é isso? A música tá pronta, viu? Já mandei aí no seu zap zap E a letra aí, ó O que vamos? Essa é a harmonia Pegou? Ó o Dionísio? É, aquela referência boa lá Bola tudo Pra mim você não é? Não Tá tudo mudado, vai Mandou, né? Mandou, né? Mandou, né? Você quer só ter o meu coração Quer só ter o meu coração Com isso eu abc És o meu melhor refrão Quero ver o sol nascer Segurando em suas mãos O espírito estupim Eu e ela é assim A chama que queima no fogo sem fim Gemendo baixinho Sussurra neguinho Te deixo tão louca Sorrindo pra mim Tira a lingerie Meu olhar me diz Que não é um sonho que está aqui Vou te escrever antes de acordar Pois um pesadelo ao seu lado não está Como eu vou deixar você... Ah, gosta demais! Vou deternizar o meu amor Graças a Deus uma canção, hein? Como vou deixar você... Eu vou musicar você Te escreverei uma canção Que é pra todo mundo ver Que é só ter o meu coração Conheço seu ABC És o meu melhor refrão Quero ver o sol nascer Segurando em suas mãos Tiago, tu quer? Ei! Ah, isqueiro estupim Eu e ela é assim A chama que queima no fogo sem fim Gemendo baixinho Sussurra neguinho Te deixa tão louca Sorrindo pra mim Tira a lingerie Me olhar e me diz Que não é um sonho que está aqui Vou te escrever antes de acordar Pois um pesadelo ao seu lado não está Como vou deixar você... Se eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Como vou deixar você... Eu te quero muito Se eu te amo Como vou deixar você... Se eu te amo Como vou deixar você... Se eu te amo... Eu vou musicar você... Te escrever em uma canção... Que é pra todo mundo ver... Que é só teu meu coração... Conheço seu ABC... És o meu melhor refrão... Quero ver o sol nascer... Segurando em suas mãos O isqueiro estupim Eu e ela é assim A chama que queima no fogo sem fim Gemendo baixinho Sussurra neguinho Te deixa tão louca Sorrindo pra mim Tira a lingerie Me olhar e me diz Que não é um sonho que está aqui Vou te escrever antes de acordar Pois um pesadelo ao seu lado não está Como vou deixar você... Como eu vou deixar você... Se eu te amo... Te adoro e te quero... Como vou deixar você... Se eu te amo... Como vou deixar você... Se eu te amo... Nunca tive tão certo disso, Thiago Dugueto... Como vou deixar você... É bem uma ordem... Não é uma questão de... Metade-metade... É questão de transbordar... Entendeu? O malarão de ação é muito pouco... Porra... É uma manchinha... Como vou deixar você... Se eu te amo... Como vou deixar você... Se eu te amo... Se eu te amo...